O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que já estou de se tratar de unidade O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de unidade O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar Eu sou a nova casa que a vida agora teria incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de unidade O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas Não digo que não me surpreendi O segundo o sol chegará para realinhar as órbitas dos planetas dos planetas Eu sou a nova casa que a vida agora teria incluído nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora em vida só um dia e a vida que eu tinha sem explicação 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 Não tem explicação, explicação Não tem explicação